Laroxo, Sarava Maria Padilha Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré Foi uma gritaria, foi um grande bafafá Ela disse eu sou rainha e aqui eu vou ficar Já fiz o meu trabalho, já cumpri minha missão Agora tô no cabaré e daqui não saio não Mas eu disse que foi, foi uma grande confusão Encontrar a pombogira incorporada no salão Foi uma grande confusão Encontrar a pombogira incorporada no salão Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré Foi uma gritaria, foi um grande bafafá Ela disse eu sou rainha e aqui eu vou ficar Já fiz o meu trabalho, já cumpri minha missão Agora tô no cabaré e daqui não saio não Mas eu disse que foi, foi uma grande confusão Encontrar a pombogira incorporada no salão Foi uma grande confusão Foi uma grande confusão Encontrar a pombogira incorporada no salão Mas eu disse que foi, um grande confusão Toda a pombogira incorporada no salão Foi uma grande confusão Foi uma grande confusão meat ou innych Por causa da pombogira incorporada no salão Observe o outros Reagindo meus meus Encontrar a pombogira vers�itًa Não que nem Traz ranا Esse vídeo Porque eu торgodetchará sempre Yeah Obrigado.